Estamos, está o Flávio aí montando os blocos já, nós vamos subir até o nível, né, como vocês podem ver aí já duas linhas aí, para demarcar o local que nós vamos fazer o trabalho, vamos fazer de acordo aí. A mesma coisa, é um e meio, a outra? Bata aquela outra primeira, eu não sei quanto que vai na outra, ou você põe de areia lá? É um saco e meio de cimento, cinco carrinhos, e aqui está o Lucas, estamos fazendo aqui o baldrame, levantando a parede para chegar no nível, tá, só pôr a massa. Mas tem que mudar a linha para cima. Aqui já foi concretado também, para inteirar, né, vamos aqui inteirando, aqui também, é uma sapata corrida, não é? Mas tem uns ligamentos embaixo, aqui tem massa a ser usada, pode molhar e usar essa massa aqui, ó, tem massa aqui, ó, só molhar e pegar essa massa aí por enquanto, até chegar a outra. É, pode usar. Não, não, você põe água aí, amolece ela e faz as canaletas, fecha os vão. O clave, estamos assim, nesse pé aí. Ali nós desviamos, né, como vocês podem ver, ali está desviado aquele, porque tem pedra lá embaixo, e essa pedra aí não tem como afundar ali, então puxamos mais para cá. Aí eu vou fazer uma rider em cima, e da rider então eu vou levantar a casa, certo? Isso aí vai ser só o apoio da rider. Isso aí vai ser só o apoio da rider, então eu vou levantar ali, 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 então eu vou levantar ali,